Fala pessoal, tá começando mais um SFFingboard e no vídeo de hoje aqui pessoal vamos pro quadro Manova da Galera de número 11, ok? Se você não mandou seu vídeo pra mim, é muito fácil de mandar, só você aqui embaixo na descrição do meu WhatsApp e tá mandando seu vídeo pra estar participando aqui do quadro Manova da Galera, beleza? É o seguinte, se você já mandou, fica tranquilo e se o vídeo não apareceu ainda, vai aparecer em qualquer momento, ok? E pra aqueles que não mandou, novamente, bato na tecla, manda, manda aí pessoal, manda aí o vídeo de vocês pra vocês que estão aparecendo aqui pode divulgar seu canal também, na hora que você estiver fazendo ali a manobra, coloca o seu nome, o nome da cidade, o nome do seu estado, o nome da manobra e no máximo um minuto o vídeo, ok? Muito simples, muito fácil, cara, não tem segredo. Manda aqui pro canal, ok? Muito fácil, não tem segredo. Se você gosta de Facebook, se você quer aparecer aqui pro pessoal te conhecer, pro pessoal ver que você gosta também de mandar manobra, sei lá, enfim, do seu canal, inventa aí pessoal, seja criativo, manda seu vídeo do jeito que você acha melhor, que vai ficar legal aqui pro canal, beleza? Tô abrindo esse espaço pra vocês, então aproveita, aproveita esse espaço que tô abrindo pra vocês, inscrito, ok? Então, bora pro mais um quadro Manova da Galera de número 11, vamos lá! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado para aqueles que mandaram os vídeos Para eu estar colocando aqui no quadro E você que não mandou Está perdendo tempo Manda logo para você estar aparecendo aqui No quadro, uma nova da galera No canal MSF Friendboard Esse canal aqui foi feito para vocês É meu canal, mas na verdade foi feito para vocês Então aproveita esse espaço Que eu estou aqui oferecendo para vocês Então é isso aí, até o próximo vídeo Até mais e fui!